A gente vai fazer o que? Eba Moeba? Sim Você sabe fazer? Acho não Ué, como você vai ensinar a fazer moeba? Eu não sei se seguir eba, não Nem você, nem a mimi? Não Então a gente vai precisar da ajuda de quem? De você Quem sou eu? Mamãe E a mamãe, então vai aparecer no vídeo Eu vou ajudar daqui, ó Mãozinha mágica da mamãe Sim Então qual é o primeiro ingrediente? Cola Então pode abrir a cola Muito bem Pode tirar Pode tirar Olha, caiu Vai Aqui Vamos colocar cola no potinho Não, montão Vamos apertar forte aqui Quais as cores que a gente vai fazer de moeba, Nina? Essa e essa Que cor é essa? Vamos ensinar um pouco como se fala as cores? Sim Preto e vermelho Preto e vermelho Muito bem Agora a gente vai fazer o que? Colocar o que? A cor Qual vai ser a primeira moeba que a gente vai fazer? Essa Tá, então até agora a gente usou cola Branca E a corzinha que a gente vai jogar uma tinta guache Vamos aqui jogar a cor Está muito lá no fundo, essa cor, gente Opa Vamos mexer? Sim Eu vou mexer Agora é só mexer Mistura aí o preto com a cola Mistura bem, hein? Vai ficar bonito, hein? Como a Nina gosta de muito preto? Estou tacando muito preto Isso Está ficando, não está? Está Vai mexendo aí mais Mexe bem Quer ajuda da mamãe? Sim Então a mamãe vai mexer um pouco Lembrando Se você for muito pequenininha Igual a Nina Tem que ter a ajuda da mamãe e do papai Sim Está preto isso, Nina? Sim Está meio de outra cor Vamos tacar mais preto Desastre Vou catar o preto pelo meu piso afora Então vamos mexer, gente Eu acho que não tem muita tinta guache Para ficar pretão Como a Nina quer Mas vai ficar cinza, pelo menos Né? Vai ficar um quase preto Mistura bem a cor Vou colocar sabonete líquido Para dar cheirinho Fazer espuma Mexe bem Olha a espuminha que está dando Está dando bolinhas Está ficando cinza Preto não tem tinta suficiente Está cheio de bolinhas Está cheio de bolinhas Oi, povo A greba Está ficando legal, né? Então Mais o que aí? A outra cor Não, a outra cor é só depois, gatinha Acabou de mexer? Então agora a gente vai jogar um pouquinho de soro fisiológico Não sei porquê Eu vi em uma receita, gente Não sei o motivo não Mas Um pouquinho de soro fisiológico Mexe bem Mexe bem Isso aqui é bicarbonato E a mamãe agora vai começar a jogar bicarbonato Não sei, filha Vamos jogar bicarbonato Polvilhando Vai, filha Só mexe Mexe, remexe Mexe, remexe Quer que a mamãe mexa? Não Então vai mexendo aí Que ela vai começar a endurecer Vou colocar mais pertinho a câmera, gente Estamos no escritório da mamãe Fazendo Está endurecendo? Vai mexendo mais Jogar bicarbonato até endurecer bem Precisa da ajuda da mamãe? Sim Mamãe, então vai ajudar a mexer essa moeda Vamos lá? Tem que mexer e ir jogando bicarbonato para dar consistência Está começando a endurecer, mas ainda está muito mole É Vamos jogar mais Tomara que isso vire uma moeda mesmo É Está quente? Estou para ajudar a mexer Está quente o quê? Não sei Logo, logo vamos descobrir Está começando a endurecer Opa Está começando Estou aparecendo no meu braço, né? Olha só, gente Está pegando bem consistência Está começando a soltar do pote Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai colocar na mão para mexer Vou tirar daqui o picarbonato para não derramar Mamãe desastrada, como vocês viram Está soltando aqui Olha só o picarbonato para mexer Olha só que está cheio de bolinha porque foi mal mexido e está grudando ainda na mão Então Vamos aqui mexer Para melhorar a consistência disso É de um picarbonato para mexer É de um picarbonato para mexer Vamos tirar isso aqui Não, deixa outra coisa aqui Olha 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 Está de perto Gente, ficou duro Não deu certo, não Acho que eu taquei muito picarbonato Fizemos moeba Foi um fracasso Ficou duro Estraguei tudo Olha só isso, gente Cadê a moeba aqui? Ai, meu Deus Não deu certo, né? Quer batom? Agora eu tenho que passar batom na minha, né, gente? Calma aí, tá? Calma aí, calma aí